Música Quem foi que disse, quem foi que disse Que a moreninha vai deixar de ser rainha Isto é doente, não posso crer Que a moreninha da lorinha vai perder Já estão dizendo que a lorinha vai ganhar O concurso deste ano nos dias de carnaval Eu não concordo e nem posso acreditar Pois eu voto na morena que é um tipo nacional Quem foi que disse, quem foi que disse Que a moreninha vai deixar de ser rainha Isto é doente, não posso crer Que a moreninha da lorinha vai perder Tenho a certeza que meu voto vai levar A morena brasileira para o seu trono real E a lorinha de tristeza vai deixar Para os festejos deste ano nos dias de carnaval Quem foi que disse, quem foi que disse Que a moreninha vai deixar de ser rainha Isto é doente, não posso crer Que a moreninha da lorinha vai perder Que a moreninha da lorinha vai perder Quem foi que disse, quem foi que disse Quem foi que disse, quem foi que disse Que a moreninha vai deixar de ser rainha Isto é doente, não posso crer Que a moreninha da lorinha vai perder Que a moreninha vai perder